e lança missus já consegui pegar os caras andando aí já tô indo para cima tô só com a vc estou subindo eu sou deitou um viado que porra é essa fresco não vale essa porra não ele tá explodindo ele tá explodindo todo mundo já deixa os caras salvar aqui cadê tem o último aí tem o último vivo um fugiu mas já era meu Deus já não ganha essa porra eu nem peguei a porra mas depois avisar eu sabia não que eu passa eu acho que ele nem sabe que esse é o nome do cara tem que expulsar o preço da sala é não pode me diga isso né tempo você fez mesmo você fez mesmo vai ter que ser expulso poder tem mais quanta cara tá aqui vai ter que mudar de conta tá ligado muda de conta que ninguém sabe que é tu tá cá porra e aí eu vou te falar sabe qual o pior no o pior mesmo eu ia matar o cara porque ele usou o bagulho eu dei 180 de dano no cara aí na hora que eu ia matar ele eu comecei a foguetar o bagulho mas foi mesmo 180 de dano eu dei ali eu no ruim tudo que era reclamar ele já ia morrer entendeu o dono tá me telando já fudeu o dono ali desculpa senhor vai me dar banha Lilia vou ver vou ver o zipzop meu dedo tá fresco Oi tá bom já tô reclamando aqui Epa foi sem querer eu não sabia não porra eu avisei você não é doido hoje tu nem me falou é regra porra eu não vi não e aí eu vou eu vou sair expulso do time comigo você mandou na onde mandou não mandou errado mandou errado viado e agora Lilia o número pô manda o número do teu número não vem não é o mesmo número viado uma foto da mulher uma ruiva não é com a foto da mulher de perfil e um cara tá faltou a rua e eu mandei botar esse aqui que é o número velhão tá ligado tá mandando para outra pessoa é normal mesmo aqui velho e olha aí tá sem foto porra você e aí Lilia minha situação vai ficar com meu irmão é e ai fresco deixa eu ver aqui que esse cara vai falar já é que eu sou meio doido da cabeça eu sou meio doido na cabeça sabia não ele ia morrer pois ele já chorando por causa disso aí ele ia morrer feião pô não tinha nem como eu tava com a arma na frente dele para russar nele não é que os caras estavam tudo sem arma pôr ah não viado me telaram aqui ó me mataram feio na água aqui em time tá vivo não serão tô dando couve relaxa calma 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 se inscreva-se no canal e ative as notificações eu publico muitos vídeos todos os dias aqui no canal com as melhores novidades e clipadas históricas então ative o sininho e segue a gente para juntos ultrapassarmos a marca de 100 mil inscritos antes de 2024 conto com a sua ajuda eu não tô jogando a filha da mãe o regente cria vão marcar 50 50 50 também morri 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 eu sei também eu sei também Cara, você só joga com arma de doente Por isso que nós tomamos punição E a X besta viaja jogando de cross Não pode, né? Não, o poder pode Olha o zip swap de novo, meu bro Mano Tem cara salvando lá, ó Aqui embaixo, aqui, ó Tá longe, né? Longe de pão aqui Mano, vou marcar outro cara nessa lojinha aqui Boa, depois olha lá o WhatsApp Já é E tem questão, eles dois estão conversadinha do cara, não sabe? Que conversadinha? Não é conversadinha do cara, é o Zap, não, bro É o Zap, não, bro Acho que a vida sofre, fale, viado Não é foda, caralho Não é foda? Olha o Zap, não, bro Boa Catinha de bolacha Cara, você quer lutear o bagulho aqui, pô A caça aqui embaixo aqui, tropa Brota Bora Bora que nós temos que fazer aqui, o S Tô com duas já Daquele modelo Tô com duas também Dá pra jogar Vamos pra dois aí, ó Vamos pra dois aí na caixa de madeira Vou usar, vou usar Mas tá dentro da caramba, largar o ar Vamos gastar gelo pra cacete pra chegar lá Se pá Se derrubar de longe também chega rápido Vai ser o lugar de salva que a guarda dele Vamos tirar um já Aonde, hein? Lá, 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 soquinha Poxa, eu tô longe Tô descendo Ih, acertei o teu abração aqui Tem muito gelo, hein, nobro Deitei, deitei, deitei Deitei um lá Descendo Outro vai passar pra salvar, Serol Passando pra salvar aí, ó Estimado, acelera Peguei, peguei um Tá na cerca também Não, Serol Deitou não, né, Serol Vai tá na cerca salvando aí, ó Morri muito aqui, velho Segura, velho Morre não, morre não Caramba Um tiro, um tiro Esse daí, menos 100, menos 100 Marcado aí Deitei o celeiro Bota um gelo pra prender esse cara Bota um gelo pra prender esse cara Vai escurar essa porra, filho Vai, vai 79 79 79 79 Come, come Você tem outro Mais um aqui, ó Matei tudo, matei tudo, matei tudo Com ele lá de cima Outro squad Outro squad lá de cima Sou sem vida já, hein Caralho Que bagaceiro Que bagaceiro Que bagaceiro Tá nojeito aqui Matei cara em cima Manda o celeiro aqui, troca Alguém pega essa pistola aqui, velho Me dá um tiro de fuzil aí Ou foi escozada Cadê ele aí? Cadê? Vamos matar esse cara, troca Cadê? Cadê? Embaixo aqui, ó O bicho tá com cura Olha aqui Olha a mina, olha a mina ali, ó Caralho, velho Parece que tá jogando com um doente, mano Eu não tenho não, caralho Babi pra curar não Eu não vou te curar com, porra Arrombada, amaldiçoada do caralho Pega essa porra aqui, ó Tem uma fogueira aqui, porra Bora, bora, bora Jogando os caras Ele tacou a fogueira Tem um fuzil aqui no Jão de Tratamento Quero usar uma fogueira Bora matar os caras Bora matar os caras Você fechou pra lá, troca? Vai tomar no cu, mano Alguém tem kit aí, mano? Eu tenho Eu tenho, eu tenho Dropa aí então o kit aí É só pra saber não Ai, ai, ai Morrei naia Tá rushando aqui já, velho Tá ali na cerca Tô franqueando Tá na cerca, na esquerda? Boa Tá cerca Aonde não matou? Aham Na outra, ali em cima, tá ligado? Aí em cima aqui, né É Um tirinho nele Um tirinho nele Bem meado aí, nobra Explorei o último Pegou um loot aqui Já na moral Pegou o cheiro Morreram? Dá pra fazer um nomezinho Dá pra foda Uma passação de fome E da miséria Brota, trapinha Continua, mantém Essa aqui é boa, hein, caralho Vou pegar esse upador aqui Que eu tô miado Tá, qual colete? Colete 3 O pro meu, o pro meu aqui Me dá o 3 Calma aí Que é um bagulho desse? Só de sacanagem O que é? Seu colete tá feio, hein, velho Era pra tu pra esse, porra Tu chupa que são, caralho Porra O que é que o colete branco, Ceral? O colete dele tá um fiapo, viado Oi Nossa, vai lá embaixo lá Tá aí, ó Tem um upador lá embaixo Lá embaixo é onde, Ceral? Também não Aqui, Brasília? Não, tá vindo lá A luz branca lá, porra A luz branca dá onde, viado? SVD pode, né Que eu tô no SVD SVD Pega aí, ó O upador aí, ô fresco Miserável Vou pegar, vou pegar Na bala, já Eu acho, velho, daqui Não vai não Olha os caras aí, os caras aí Aí aonde? Aí em cima, Brasília Vão no gás Um tiro um Tô muito miado Poxa na tirolesa, compaça Cadê na tirolesa? Olha lá, olha lá Dá, dá Tentei Vou subir que esse gás vai machucar, opaí Cuidado, cadê esses caras, velho? Sumiu O cara pegou a chupetinha, porra, lá do gelo aí, ó Pegou não, tá lá ainda Fudeu, morri Tentei 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 Carro vindo, carro vindo, tropa Do gás Vixe, deu Estou no carro, estoura o carro Foca no carro, estoura o carro Estou revisando o carro Um tiro o carro, viado Caiu Tô tomando de cima, eu tomando de cima 49 Deu, 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 deu Bora trocar aqui em cima aqui agora Em cima de mim, em cima de mim tem cara Tem gelo não, viado Porra, pá, para o miacinho Viado, tô com muito gelo, frasco 21 gelo Tô longe, viado, tô aqui em cima dos caras Dizendo Vem por aqui, vem por aqui Pô, Deus do dobro ia estar um show lá Não, vou jogar aqui, vou jogar aqui, relaxe Joga aí Pô, na raqueada é mais fácil acertar o carro Entendi, vó Entendi, vó Entendi, vó Entendi, vó Entendi, detendi, vó eu moro já era acabou o gelo de certeza eu queria saber que eu não parece Lucas albert eu tô quase morrendo você tá pedindo um gelo eu tô com uma desigualdade guarda aqui porra matei, 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 só vou tentar sair do gás agora, tô sem fogueira mas dá pra sair pô, tá perto todo mundo vai caçar na próxima trocação pra gente mano arrua 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 esse moleque vai passar a partida inteira pedindo gelo dá gelo pra uma porra dessa aí pega gelo aqui desce aqui fresco desce aqui fresco ai tô tomando bala puta que porra lá de cima troca gelo não onde eu tô viado tá tomando aonde matei já ai vou pegar gelo de cereal pega mais gelo aí pega mais gelo nem gelo ele tem quer ver? quer ser gelo? fresco eu vou jogar pra tu senão eu vou me foder aqui cara mano tá morrendo pelo mesmo lado que eu morri na casa da pedra ai ó começou o tiroteio tô aqui um lá o que 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 um lá tem um da gelo aqui pai viado eu dei capa de 60 viado com essa arma ai com a cara fina fudei eu tenho que ir esquerda aqui tá fazendo ah não onde os cara tá lá na cara da pedra eu matei um na esquerda cara matei um na esquerda ó o cara aí ó caralho tem que jogar nele tem que jogar nele tem que jogar nele ai calma deixa de agonia Boa, caralho. Killing spree. Caralho, que porra é essa? Tá bom, mano. Foi esses caras que ganham a primeira partida ou não, né, Lilian? Eita, porra. Mas os caras pegam o Itakiu, vem aí. Porra, só eu piscar... Inscreva-se no canal e ative as notificações. Eu publico muitos. Vídeos. Todos os dias aqui no canal com as melhores novidades e clipadas históricas, então ative o sininho e segue a gente para juntos ultrapassarmos a marca de 100 mil inscritos antes de 2024. Conto com a sua ajuda. E aí, gente.